As dificuldades financeiras enfrentadas por diversas entidades de Ribeirão chamam a atenção. Com frequência, o Jornal da Clube mostra a realidade dessas importantes instituições. Vamos então agora até a Casa do Vovô com a repórter Gislene Lopes. Boa noite, Gislene. Oi, Cláudia. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube. A Casa do Vovô tem 43 anos e cuida de mais de 80 idosos. Com isso, tem uma despesa mensal de R$ 260 mil. De janeiro para cá, as contas têm fechado no vermelho e se nada mudar, corre o risco de fechar as portas. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da Casa do Vovô, Vladimir Monteiro. Vladimir, qual a situação hoje da entidade? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Realmente, a crise financeira nos pegou e nos pegou em cheio, porque nós tínhamos convênios, colaboradores da Casa, que infelizmente não podem mais nos auxiliar. Então, nós temos que arrecadar esse dinheiro junto à comunidade, porque senão não é possível manter toda a estrutura que essa Casa possui. Sempre eu gosto de destacar que a nossa estrutura, acredito eu, que é única em Ribeirão, que nós, para esses idosos aqui, nós temos terapia ocupacional, nutricionista, fisioterapia, psicóloga. Agora, as pessoas vão descobrir que tudo isso tem um preço e esses são profissionais que aqui prestam serviço. Vamos deixar bem claro, não são voluntários que adentram a Casa. Voluntários somos nós da diretoria e todos esses devem ser remunerados. Então, nossa despesa realmente é altíssima. E a população pode ajudar? De que maneira? Sim, a população pode nos ajudar e muito. A população de Ribeirão Preto já respondeu muito bem a nós, nos doando fralda no final do ano que precisamos e agora, novamente, recorremos à população de Ribeirão Preto. Nós fizemos um convênio com o site vaquinha.com, ali se a pessoa acessar, ela pode nos fazer doação financeira, que hoje o maior problema é a parte financeira. Nosso déficit mensal é em torno de 50 a 60 mil e nós não temos condições de suportar por muito tempo essa situação, visto que eu tenho um tempo aqui de quatro a cinco meses. Caso a gente não consiga sair no vermelho, provavelmente essa casa, infelizmente, será fechada. Ok, Vladimir, tomara que não, né? Então, fica aqui o recado para quem puder ajudar a Casa do Vovô. Eu volto com você, Cláudia. Obrigada, Gislene. Hoje falando aí ao vivo da Casa do Vovô aqui em Ribeirão, que precisa da ajuda da população.